Música Você já imaginou uma cama que se move sob o seu comando? Subir doce A nova tecnologia foi apresentada em um dos ambientes da Casa Cor Mato Grosso que tem como tema principal a acessibilidade Aqui tudo foi pensado para facilitar o dia a dia de um cadeirante No ambiente nós procuramos assim, colocar várias tecnologias mas há possibilidade de você estar planejando e projetando um quarto acessível para um cadeirante sem ter uma tecnologia avançada porque nem todo mundo tem uma condição para ter uma tecnologia mas há possibilidade sim, é só projetar de acordo com as normas NBR 9050 que são as exigências e fazer de acordo com ela que fica tudo com fácil acesso Elas tiveram a preocupação em qualquer detalhe todos os detalhes do quarto, acessibilidade e mostrar que um quarto acessível pode ser um quarto normal São três casas com 2.500 metros de área construída e 45 ambientes diferentes apresentando o que há de mais novo e requintado pisando atender todos os gostos e estilos Um quarto só para os quarentões e uma sala para toda a família O que a gente pensou? Os nossos clientes procuram cada vez mais para as famílias estarem voltando para dentro de casa Então o que nós pensamos foi exatamente isso trazer esse conforto ter o estádio, o living e a sala de jantar todos integrados Enfim, foi essa a ideia que nós tivemos E os pequenos detalhes aqui também fizeram a diferença Nesta sala, a iluminação muda por meio deste aparelhinho aqui Ela pode ficar mais clara, escura ou até com cara de danse teria E o mais impressionante, o sistema pode ser acionado até por celular Você pode acionar seu ar-condicionado à distância Eu vou chegar em casa e meu ar-condicionado está bem gelado meu quarto já está pronto minha casa já está iluminada Então hoje esse sistema permite tudo isso aos nossos clientes O trabalho teve a participação de 69 profissionais que tomaram o cuidado de em cada detalhe mostrar que é possível manter o equilíbrio com o meio ambiente sem perder nada em bom gosto e estilo O motivo da Casa Cor deste ano seria a sustentabilidade Aí a gente participou, trabalhou com muitas coisas recicláveis A divisória com o caixote de verdura que a gente aproveitou que dá para fazer coisas bacanas a partir do que é jogado fora No escritório, os móveis de aço e ferro terão lugar para madeira Aliás, toda a madeira utilizada aqui é certificada com selo verde Foram necessários 180 dias para que as três casas ficassem prontas Por isso que eu reforço que Casa Cor é para profissional, não é para amador Quem vem aqui tem que estar disposto a enfrentar Agarrar o touro pelo chifre mesmo Então tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que sair daqui meia noite, uma hora da manhã E isso que faz com que a gente se sinta orgulhoso dessa equipe que está sempre acompanhando a gente em Casa Cor Os melhores projetos, as melhores ideias foram premiadas durante a abertura do evento Agora, quem quiser conhecer os trabalhos pode fazer uma visita à Casa Cor que ficará aberta ao público nos próximos 40 dias